Bom dia, muito bom dia, tomei um banho gelado pra acordar porque eu passei o domingo off, Deus do céu, tá ali as abelhinhas, elas estão no meu direct, que meu Deus, gente, mas também a minha garganta fechou, acho que hoje eu vou precisar tomar um antigripal, cuidei, cuidei, cuidei do iúd, fiquei um pouquinho da dó. Mas agora é suco de laranja, vitamina C, até porque eu pretendo trabalhar muito essa semana, essa semana minha agenda tá cheia. E também, em contrapartida, quero treinar, quero malhar muito. Gente, eu tô muito abusada. Olha essa make, isso aqui, pra eu fazer uma maquiagem dessa forte, às oito da manhã, meus amores, conteúdo na veia, né? Conteúdo na veia. Eu amei esse batom da L'Oreal. Eu comprei no Walmart, nos Estados Unidos, e nunca tinha usado. Ó, ó. Por que choras, Rafael? Por que choras, Uel? Viu? Se vocês me ensinarem a fazer um olho esfumado, amor, acabou. Ai, meu Deus. Um beijo, vou trabalhar. Pronto. Já tô de Milady, não tô mais de Halloween. Fiz até, assim, tirei a metade do lápis de olho. Ó, mas eu já levei elogios, tá? Eu já levei, já tive elogios do El, então tô no caminho certo. Alphaville tem moldado essa mulher, né, menino? Porque tudo tava sentada na cadeira de um maquiador. E agora ela tá, ó. Ela faz a maquiagem, ela cuida do ré, ela cuida do corpo. Amor, autocuidado. Entendeu? Autocuidado é vida, é tudo. E esse óculos sujo? Socorro. E agora eu tô indo lá no ateliê do Bruno. Conteúdo ok. Já fizemos a criação de um novo conteúdo hoje pra vocês, autoral. Vou agora na prova do meu figurino. E aí depois... Eu esqueci já, minha agenda. Eu vou olhar e depois a gente vai combinando. Vamos comigo. Bora, 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 bora. Gente, vamos comigo, né? No Bruno. Chazinho de hortelã. Bagzinha aqui atrás. Não tirei a minha câmera digital, né? Meu Deus, onde tá a minha câmera? Hum, tá ali. Ok, check. Vambora. Uma semana maravilhosa, abençoada pra vocês. Levanta aí, mulherada. Sacode essa poeira. Aqui tem muita coisa boa pra acontecer. Amo vocês. Tá, mas aí depois que tiver a prova aqui, então eu te mando foto pra você ver se é isso mesmo, tá bom? Adorei essa... Essa criatura, né? Você colocou aqui a cuxa. Ah, meu, verdade. Entendi. É, eu tinha entendido que a gente ia segurar um pouquinho pra enfiar os que faltavam ainda, sabe? Tipo aqueles dois casais com pet, por exemplo. As suas meninas. Tchau. 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 Tchau.